A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Isidro Villancoulos. Sou motorista do Unicef desde 2012. Estou aqui na Beira, na emergência, a apoiar a cidade da Beira nessa emergência de idade que aconteceu. O Unicef, para mim, é uma vida. O Unicef, para mim, é uma instituição que apoia a comunidade, que apoia as crianças. Porque o Unicef está sempre presente desde a emergência, apoia a criança no âmbito de proteção à criança, água e saneamento, saúde, educação. Então, isso tudo que o Unicef faz, isso é uma vida, porque toda criança precisa disso. A CIDADE NO BRASIL